Maringá, no interior do Paraná, é a cidade das muitas árvores, dos lindos ipês, bosques e parques. Do maior monumento religioso da América do Sul e também das mini portas. Psyu! Ei, você! Aqui! Aqui embaixo! Aqui, na portinha! Você quer ouvir uma história incrível? As mini portas são um convite para que crianças e jovens, adultos e idosos viajem na imaginação. Atualmente, existem 11 delas espalhadas pela cidade. Quando a gente menos espera, aparece uma pelo caminho. Essas pequenas peças nascem da criatividade e habilidade de Osmar Garcia. É na antiga área de serviço que se transformou em um ateliê nos fundos de casa que ele tira da imaginação as obras de arte que vão mexer com o imaginário de outras tantas pessoas. Em 2020, por inspiração do filho que estava em viagem pelos Estados Unidos, o publicitário aposentado decidiu iniciar o que hoje a cidade conhece como as mini portas de Maringá. E depois, com as explicações dele, e com feita a primeira e colocada, foi que eu percebi a motivação maior da alegria das crianças, sabe? De parar, ficar imaginando quem é que poderia morar ali, qual era a história de vida. Elas estão espalhadas por diferentes espaços públicos, seja na mureta do Parque do Engar, em frente ao teatro, no mercadão da cidade, ou ao lado de um ponto de ônibus. O projeto é mantido exclusivamente com recursos privados. Para produzir as peças, além de talento, mãos habilidosas e paciência, ele usa também materiais recicláveis. Se alguém joga um guarda-roupa e me serve, eu pego a parte que me serve. O DNA criativo herdou do pai. José Garcia Camacho foi marceneiro que se dedicou a criar brinquedos para as crianças. Curiosamente, vem delas a maior motivação de Osmar. Orgulhoso, ele nos mostrou um livro que recebeu em 2023, de alunos da 8ª e 9ª série do Colégio Integral de Curitiba, contendo textos que contam a história das mini-portas. Para o artista, esse é o grande e melhor pagamento. Isso aqui é a minha vida, é a minha Disney, é o meu mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti